Hoje vai ser, vai ser babado esse vídeo. Vai ser suado esse vídeo. Vai ser suado. Vai ser uma festa. O verão chegou. Já avisa logo que eu vou ficar com o pano aqui, senão eu vou sair daqui todo molhado. Eita! Gente, tá quente demais aqui no estúdio hoje. Aí eu trouxe meu pano de estimação pra ficar só... Oi, babies! Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert. Eu sou o Walter Regi. Estou aqui com o Valdinho, que é este homem gay maravilhoso e cheio de história pra contar. Né, amigo? É, minha mãe costuma falar que eu tenho mais história que o Walt Disney. Eu falo muito. Amei! Sou vivido, viu, gente? É vivido, você tá achando o quê? Porque essa bicha é ex-militar que fala? É, eu sou ex-militar. Eu servi o obrigatório, é tudo militarismo. Eu servi a aeronáutica em 2003, turma de 2003. Então eu sou veterano, tá, gente? Eita! Pouca coisa não. Então, você assim, prepara com as histórias que vão vir a seguir. Bicha, diga, meu amor. Me conta de onde é que vem essa ideia da senhora ir servir ao exército. A ideia foi sua de servir ou não, sei lá, aconteceu, você foi pego obrigatoriamente, porque também tem umas pessoas que são meio que obrigadas a servir, né? É, é que na verdade é assim, no Brasil é obrigatório o alistamento militar e é obrigatório servir, entendeu? Então é assim, se tem excesso de contingência, se tem muita gente se inscrevendo, geralmente as pessoas vão porque são voluntárias naquela. Se não tiver, é obrigado. Então eu não fui obrigado. O que que acontece? Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu ainda tava naquela fase de descoberta. Eu era mais feminino do que eu sou hoje, eu era muito menina, e aquilo me incomodava, porque eu tive uma infância não tão legal em termos de violência, enfim. E aí o que que acontece? Quando eu cheguei pra fazer o alistamento militar, o sargento, a primeira coisa que o sargento falou foi assim, ó, aqui é o lugar onde você vai virar homem, aqui é o lugar onde você vai ter uma carreira, e eu sempre sonhei em ser cineasta, desde os 13 anos, só que com 18 eu já tava meio mal, porque eu não conseguia, e é isso, porque faculdade era muito caro, e ainda é de comunicação, né? Pobre não faz comunicação, infelizmente. E aí aquilo foi tipo brilhando o meu olho. Sabe? Eu falei, poxa, eu apanho pra caramba, tipo, se eu for militar, duvido que eu vou apanhar. Eu vou aprender, tipo, a energia. Exatamente, você é militar. Por respeito. Exatamente. Entendi. E aí eu vou ter uma carreira, e eu peguei, juro, mas foi numa coisa assim, muito transe, sabe? Da forma que eles falavam assim, eu peguei e levantei a mão, cara. Eu não pensei muito, eu só levantei a mão. Tinha um monte de gente na sala. Tinha, tinha uma galera. E ele tava contando sobre a vida da carreira militar. Exatamente. Exatamente. E aí você levantou e falou, eu quero. Eu falei, eu quero. Oh, meu Deus. Porque o olho já começa a brilhar, né? E aí, cara, eu, quando eu cheguei em casa que eu me dei conta, eu falei assim, cara, tipo, eu não acredito, eu levantei a mão. E muito provavelmente eu vou servir. E pouco tempo depois veio a resposta de que eu iria servir. Só que eu não queria, tipo, falar pra ninguém. Eu não queria falar pra minha mãe, que eu tinha sido voluntário e eu trabalhava na época. Porque eu sabia que as pessoas... Eu ia sofrer. Vocês iam falar, mano, o que que é isso? Eu avisei. Tipo, ele não. Mas, ó, dane-se. Mas as pessoas iam falar, eu avisei. Eu não queria, sabe? Porque eu tava indo por um processo que pra mim ia mudar muito a minha vida. E aí eu não falei, eu falei que eu fui obrigado. E eu fui. Então, você achava que, de alguma forma, você ia se tornar mais masculino. E foi isso que te moveu a entrar pra Zé. Exatamente. Tirando a questão da carreira. Exato. Porque, sendo uma pessoa negra, você achava que você teria menos oportunidades. Achava, não. Você já sentia na pele. Já sentia. Porque aos três anos você queria essa carreira de Zé. Desde sempre. Desde sempre. E me incomodava muito, sabe? Tipo, é interessante porque em 2003, até antes, me incomodava muito quando as pessoas falavam, que você era gay. Hoje, graças a Deus, graças ao canal das Bi, graças a... Não, não. Mas é verdade. Assim, graças a esse ativismo que a gente tem agora, nessa época, né? Porque eu nasci em 84. Quem era adolescente nos anos 90 e 2000 era outra coisa. Sim. E esse empoderamento veio muito pela tecnologia, né? Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz na internet. Não, eu que nasci em 93. Eu já sinto uma puta diferença do meu comecinho ali da adolescência. Exato. Pra galera que hoje tá na escola e tá tipo, ah, sou trans. Sou viado, sou isso, sou aquilo, sou o que eu quiser ser. E a gente não tinha nada disso. Exatamente. E aí, a minha vontade de não sofrer mais, era mais por causa da violência. Enfim, era muito grande. E aí eu fui. Só que no primeiro dia eu desisti. Por quê? Porque é, eu desespero. Tô começando a suar. Trouxe meu comecinho. Não, eu já tô falando desde o começo de nervoso. E aí, colocaram 150 moleques dentro de uma sala. E aí, o primeiro treinamento, né? Foi o seguinte, quem tiver um pelinho na cara, quem tiver um pelinho na cara, já vai começar o pesadelo. E aí a gente já tinha levado um kit que eles tinham pedido, que a gente tinha ido pra não voltar. Era que já traz, já traz, é, blu, já traz um monte de coisa, né? Era camiseta branca e calça linda. Depois eles iam dar o camuflado. Mas esse kit que, esse kit era o quê? Tipo, gilete? Era, é, higiene, não, higiene. É, escova, pasta de dente, toalha, essas coisas, entendeu? Depois eles iam dar, mas a gente levava a nossa. E, porque a gente já ia pra quarentena. Porque quando você começa, você fica 40 dias sem ver ninguém. Isolado. Isoladíssimo, tipo o Big Brother mesmo. E aí, o que que acontece? E aí, esse foi o primeiro negócio, vocês vão fazer a barba. Vai começar a fazer a barba, só que se tiver um pelo, já vai começar o pesadelo. Eu não tinha, na época, muito pelo na cara. Até hoje eu não tenho muito, né? Enfim. Só que, mesmo assim, eu fiquei muito assustado. E aí, os moleques começaram a ficar desesperados. Começaram a tirar a gilete, não sei o quê. Só que a gente começou a esperar a água. Pra molhar o rosto, né? E aí, o cara pegou e falou assim, aí, vocês vão começar? E os moleques, não, a água, não sei o quê, não. É a seco. Como assim tirar o pelo a seco? Tá ligado? E aí, naquele desespero, os moleques começaram a tentar tirar o negócio. E aí, alguns começaram a sangrar, cara. E aí, já começou o meu pesadelo. Eu falei, mano, onde que eu tô? Fazer um filme de terror. Falei, caralho, velho. Aí, na mesma hora, ele pegou e falou assim, ó, agora vamos lá, vamos fazer flexão. Eu não sabia a diferença entre flexão e abdominal. Ai, desculpa. Eu já deitei de ir pra cima. Eu não sou muito eu na vida. Eu não sabia a diferença. E aí, tá, eu descobri que era flexão. Só que quando eu fui fazer flexão, cara, tipo, tinha um menino na minha frente. E ele tava sangrando. E o sangue dele caiu no chão. Tá ligado? E aí, meu, tipo, eu tinha que desvencilhar pra não colocar minha mão no sangue do cara. E aí, eu peguei, tipo, louco, levantei e falei assim, ó, seguinte, sargento. Eu não quero mais. Aí ele olhou pra minha cara e falou, oi? Falei assim, cara, tipo, eu não quero mais. Eu não vou. Primeiro dia, isso. Primeiro dia. Primeiro instante. Primeiro instante que a gente tava na sala. Aí ele falou assim, olha, guerreiro, aqui é lugar onde o filhinho chora e mamãe não vê. Você escolhe, você assinou um contrato ou você fica um ano servindo ou você fica um ano preso. O que que você quer? Gente. Eu quero servir com todo mundo, meus amigos. Eu quero ver. Ele falou assim, então prepara a mochilinha aí que a gente vai pra Guarulhos. Porque o nosso treinamento foi na base aérea de Guarulhos. E a gente entrou 150 caras. Sabe esses? Os ônibus normais. Que cabe 40 em pé, não sei se... O ônibus normal. Ônibus normal. Colocaram 150 caras dentro de um ônibus. E a gente foi pra base aérea de São Paulo. Começar o treinamento militar. Gente, como é que foi essa vida dentro desse espaço? Porque quando a gente fala em exército, não exército, mas essa vida militar, você pensa sempre nessas provas físicas muito pesadas. Como é que foi passar por tudo isso? Tendo que esconder quem você é. Eu falava grosso. Eita. Meu nome é de guerra? Era Souza Reg. Meu nome é Walter Reg. E aí o nosso nome de guerra é nosso sobrenome. Então era Souza Reg. Nosso nome de guerra é um nome bem enviado. É um nome de drag. E aí eu tinha que engrossar a voz. Era um saco. Porque na fila, quando eles chamavam o nome, tinha que falar Souza Reg, senhor. E era não sei o que. E não sei o que. Cara, faltava a voz. Você falava assim o tempo inteiro. Cansava. Cansava. Porque eu tinha que me policiar. Porque, cara, era 2003. A homofobia estava no auge, assim. E eu tinha medo que descobrissem que eu era gay. Porque eu fui pra lá pra disfarçar. Se descobrisse, eu não sei o que ia acontecer. Porque acontece. Eu costumo falar, não chega a tanto, né? Porque pode até ser um absurdo. Mas é a mesma coisa que você tivesse preso. Porque a forma como você é tratado um treinamento militar é muito intenso. Sabe? Tipo, o tanto de corpo, o quanto de mente, sabe? Chegou, tipo, 20 dias sem ver a família, tinha moleque batendo a cabeça na parede. Porque é muita saudade, é muita gente, é muito intenso. E a rotina militar, ela é muito pesada. Porque as pessoas, elas gritam na sua cara. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tipo, sargento, o cara. A gente não tá acostumado a lidar com isso. A gente, eu não tava nem um pouco acostumado. Então é uma coisa assim, da pessoa falar na sua cara e a saliva dela voar no seu nariz. Tá ligado? E era muito intenso. E foi muito difícil pra mim. Na verdade, eu me dei conta mesmo de que eu não queria estar no quartel quando todo mundo começou a pegar em arma. Me conta, isso, me conta o que é, pra uma pessoa qualquer, tipo, qual foi a primeira sensação que você teve eu pegar numa arma pela primeira vez? Cara, foi fobia total. Porque assim, pra galera que se alista, tipo, a vibe é pegar o camuflado, né? O camuflado é o quê? É a roupa? É a roupa. Tá. Colocar a boot, né? E pegar na arma. E era a vibe da galera. E aí quando entrou essa disciplina de estudar em arma e posteriormente ir pro stand de tiro, eu ficava apavorado. E aí eu descobri que eu não gostaria de estar no quartel, aliás, que eu não tinha aptidão nenhuma, porque eu sempre fui mãe de criar. Eu sou roteirista na Apoio, desde que eu nasci. Eu crio, crio, tem manuscritos. E aí, cara, eles colocam o óculos de acrílico na gente, no stand de tiro, porque recochoteia, né? Tipo, se atira o bagulho vai pra trás e pode queimar o olho. Só que eles deixavam, eram 150 caras, eu acho que eram 9 stands. E a gente ficava esperando, sabe? Os outros atiravam, só que não podia tirar o óculos. E eu suo muito. E aí o óculos, ele começa a ficar embaçado por causa da transpiração. E é muito tempo esperando. Então eu fiquei naquela vibe, criando história, não sei o quê. E eu vou, eu não uso droga, mas eu nasci com alguma substância aqui no cérebro que eu vou pra outro mundo. É natural, cara. E aí eu comecei a escrever um filme de terror. Na época eu tava escrevendo um filme de terror e ficava lá. E aí me chamaram pra ir pro stand e era com fuzil. E era tiro de rajada, não sei quantos tiros por segundo. E aí eu fui. Não sei nem pra onde vai, né? Tô fingindo que eu entendo de arma. Mas assim, consiga. Não, imagina, você aperta assim e sai. Entendi. Vai. E aí o que acontece? Eu fui atirar, né? Eu fiz todos os procedimentos, só que eu tava viajando, porque eu não tava enxergando nada. E aí eu acordei quando o sargento falou, Souza Red, o que você fez de errado? E eu não sabia o que eu tinha feito, cara. E eu tava com fuzil na mão, fuzil HK na mão, em tiro de rajada. E o que eu tinha feito de errado... Que medo. É que a arma, ela não tava, a arma não tava travada. E eu tava com a mão no gatilho. E a primeira coisa é, você só destrava a arma e coloca o dedo no gatilho se você for atirar. E eu tinha esquecido de travar a arma. Travar depois de... E eu tava com o dedo no gatilho, cara. E aí ele falou, o que você fez de errado, Souza Red? Eu fui olhar e coloquei a ponta do fuzil pra cara do sargento. E ele assustou, porque foi muito rápido. E aí ele ficou assustado, e aí pegou no meu ombro e falou, Souza Red. E aí eu atirei. Meu Deus do céu. De rajada. Aonde? Pelo amor de Deus. Olha o perigo. Eu atirei pra frente do stand, que era onde tinha um morro. Só que se eu tivesse virado, eu ia matar um monte de gente. Nossa. E aí... Gente, foi horrível. Fiquei muito... Não, mas é de nervoso. Não, porque eu fiquei muito traumatizado. Porque, fora que tipo, mano, o treinamento... Porra, o problema era comigo, mas eu tava em treinamento. Sabe? Tipo, eu não tinha condições de pegar uma arma. Sabe? Eu acho que as pessoas tinham que pensar. Mas enfim. E aí, ele me bateu. Puxou o negócio do meu olho. E tipo, me bateu muito. E a galera falava assim, aquela coisa bem masculina. Só não chora, Souza Red. Só não chora. Fechado, mas eu não entendi. Deu? E aí, tipo, a galera falava só pra não chorar. E eu chorei. Óbvio. E foi terrível. E aí, o resto do treinamento militar, eu tive que atirar sem projétil. Tá ligado? Enquanto a galera tava indo nos estandes atirando, ia sem projétil. Mas eu descobri que eu não gostava. Eu costumo falar que, na verdade, quando a gente sai daquilo que a gente gosta, realmente gosta, pra fazer outro caminho, pra tentar cortar caminho, ou sei lá, fazer aquilo que a gente não gosta, a gente descobre essas coisas, entendeu? Porque eu já tinha um plano de carreira, só que eu saí tentando não ser o que eu era. Entendi. E aí, essas coisas acontecem no meio do caminho, quando a gente tenta encurtar o caminho e fazer aquilo que a gente não gosta. Por isso que é importante a gente fazer o que a gente não gosta. Fazer o que a gente gosta. Fazer o que a gente gosta. Mas a experiência foi assim, tipo, foi boa pra minha vida. Sim. Sabe? É, isso conta e diz muito sobre quem você é hoje. Total. Com certeza. Total. Mas é isso, acho que como tudo na vida tem boas e não tão boas experiências, ou até experiências ruins também. O que é estar num ambiente cheio de homem? 150 caras, né? Pessoas costumam falar, nossa, tava no harem. Não é no harem, cara. Porque assim, principalmente porque a gente gosta, nós gays, não gostamos só de corpos, nós gostamos de seres humanos, né? Então, tipo, nós não somos fissurados por pirocas. Então é assim. E outra, tipo, nem era bonito. 250 caras peladas, um monte de piroca. Gente, não sei, não é, não é, não dá um tesão. Mas o pior era o cheiro, não era nem cheiro, era o dor. Sei lá, um minuto pra tomar banho, porque eles desligavam a água, sabe? Era tipo um alojamento muito grande, assim, mas fingia muito. Porque, mano, o dia inteiro, sabe? Tipo, lá na pista de ralo, né? Que era a pista de ralo, era onde a gente treinava. O dia inteiro, cara, chegava, tinha um minuto pra tomar banho, sabe? Era cheiro de sovaco, era cheiro de pau sujo, era cheiro de chulé. Então, tipo, não era o harem, sabe? Fora que era assim, era muita gente, cara. Imagina um Big Brother, 150 caras, pessoas que se gostam, pessoas que não se gostam, muita violência. E eu não sei, ao mesmo tempo em que, às vezes, eu sentia, quando as pessoas começavam a desconfiar que eu era um gay filtrado no quartel, eu sempre tive um carisma em que as pessoas faziam amizade comigo. Entendi. Dentro do quartel. Entendi. Dentro do quartel rolou isso, entendeu? A galera da sua turma, você diz. Exatamente. E aí, se eu fazia alguma cagada, era porque eu não queria. E eu acho que a galera começou a me achar muito engraçado. Entendi. Então a galera começou a gostar de mim, graças a Deus. Como não gostar desse homem? Sério. Uma coisa que a aeronáutica, que o serviço militar me deixou, foi muito ligeiro. Entendeu? Porque eu já sabia onde era me ferrar. E aí, hoje eu não vou me ferrar não, porque ontem o outro já se ferrou. Entendi. Então eu era muito ligeirinho, entendeu? E aí eu comecei a ficar safo, assim. Amigo, que estômago, viu? Vou te contar. Mas tem as partes ruins também, né? Nossa, mas pera. Até agora teve alguma boa? Começa de novo. Não. Brincadeira. Mas assim, o preconceito, quando a galera começa a perceber, tem uns que são mais raivosos, algumas vezes tinha alguém que chegava e falava, você é gay. Eu falava, não, gente, eu não sou gay. Negando até, negava, tá ligado? Mas teve um especial, ele chegou e falou, eu sei que você é gay, e se eu descobrir, você tá fudido que eu vou te matar. E aí ele pegou e me empurrou, tá ligado? E cara, se tivesse treta, todo mundo ia se ferrar, porque todo mundo ia ficar no final de semana no quartel, não sei o quê. E aí, tipo, uma galera veio me defender, eu fiquei muito feliz, porque tinha dois caras especiais assim, que andava, eu andava na verdade com três bichas, e tinha dois caras que eram héteros. Tinha outras bichas então. Depois eu descobri. Mas tinha uma galera que andava comigo, da minha turma, que era hétero, sabe? E foi muito legal, porque assim, eles começaram a me defender, e eu acho que eu sofri menos violência por causa dessa galera. A violência que eu pensei que eu fosse sofrer dentro do quartel, eu não sofri por ser gay. Eu sofri porque o militarismo é violento mesmo, né? Mas assim, por ser gay não, porque eu comecei a ficar safo lá dentro. Mas aí você vê, como é o que a gente sempre fala, como é importante ter aliado em todo lugar. Exatamente. Porque a gente precisa da ajuda de vocês em todos os lugares, até lá no quartel. Até no quartel. E assim, a situação de mais violência, perto de violência que eu vivi foi quando eu fiquei com um cara. Eita. Acabou rolando com um cara dentro do quartel, só que ele não soube lidar com isso. E foi muito estranho, porque assim, depois que a gente ficou lá, eu já era, não era mais recruta, eu já era soldado, né? E a gente ficou, a gente ficou... Você é recruta nesse período de 40 dias, é isso? Não, de 4 meses. Depois tem uma formatura, aí você vira soldado de segunda classe. E aí, eu fiquei com esse cara, só que foi numa situação onde você não prevê que vai ficar, e aí acaba rolando uma intimidade, você acaba ficando com a pessoa, e aí acaba rolando. Exato. Foi o que aconteceu. Só que assim, ele não estava preparado. E ele se afastou. E foi muito estranho, porque todo mundo começou a perceber que ele se afastou. E eu já tinha anos de experiência. E aí, eu já estava de boa em fazer sexo com outros homens. Eu só não queria apanhar, e eu só não queria... É aquela coisa da sociedade mesmo, né? Eu só não queria ser afeminado. Entendi. Naquela época. É muito difícil. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente acabou ficando, e ele ficou nessa neura. E aí, um dia eu levantei, porque a gente trabalhava em quartos de hora. Tipo, era 24 horas, e aí, às vezes, a gente revezava com a nossa equipe e ficava lá na porta do quartel, defendendo o quartel, né? E cria uma intimidade muito grande, sabe? Por que você fala, mas, meu, tipo, cria mesmo, gente. Se você é gay, se o outro cara tem... Possivelmente tem tara, um desejo escondido, vai rolar, gente. Ou é guia, ou... Exatamente. Há muito tempo, os juntos. E aí, uma vez, eu acordei, e ele estava com a arma na mão. Com uma pistola. Tipo, na minha direção, e dando tiro em seco. Eu fiquei muito assustado, cara. Eu fiquei muito assustado, porque eu falei, mano... Mas é o risco que a gente corre, né? Principalmente por conta da homofobia, porque o cara estava com uma arma. Sabe? Tipo, ele poderia atirar em mim por um suco psicótico. É, exato. É o que a gente fala, né? Ter uma arma é muito perigoso. Porque... E você, inclusive, falou isso pra mim há pouco tempo atrás. Agora há pouco, né? Aqui atrás. Pra você ter uma arma em mãos... É. Você precisa ter muita certeza do que você está fazendo. Total. Muito controle. Só que você não tem, né? Não. Gente, essa experiência própria... Porque eu estou falando sobre a vida militar. Eu moro numa periferia. Eu fui criado numa periferia chamada Vila Clara. E desde sempre, em contato com armas. A gente cresce vendo armas. E aí, dentro do quartel, a gente tinha que usar arma. E depois que eu me informei, eu tinha que usar arma, mesmo com muita fobia. E aí, um dia, teve uma denúncia que iam invadir o Matibel. O Matibel é um material bélico. Porque as pessoas só assaltam o quartel, né? Pra levar as armas. Porque são muito potentes. Entendi. E aí, a ordem foi. Estão tentando invadir o material bélico. Então, vamos todo mundo sair. Pra poder fazer uma varredura. Aqui, gente. Estou sonhando muito, tá? Desculpa. Estou muito molhadinho. O que que acontece? A gente saiu. E aí, com arma em coldre. E aí, a ordem no coldre. O coldre é aquele negocinho que a gente coloca aqui pra colocar arma. Tipo um cinto. Um cinto. É. Um cinto maravilhoso. Tem que entender. É, bicha. Para. Tá louco. E aí, a gente saiu. E a ordem era. Atitude suspeita, você atira. E aí, o que que é atitude suspeita? De olhar torto é atitude suspeita. E aí, a gente saiu. Cara, era impressionante. Porque todas as pessoas. O militar, ele é muito visto, né? Ele é muito olhado. E as pessoas encaram. E quando a gente tá com uma arma no coldre. A gente é outra pessoa. A gente muda. Tá ligado? As pessoas olhavam e falavam. Mano, se eu olhar pra mim e vim pra cima, eu vou atirar. E aí, a gente fez a varredura. Graças a Deus. Não aconteceu nada. Mas quando eu cheguei, que eu coloquei a arma no... Debaixo do travesseiro. Aí foi embora aquela coisa que tava comigo. Tipo, eu tinha coragem de atirar. Mas agora, quem sou eu, cara? Porque eu não estou mais com a arma. E eu não sou mais aquele cara que teria coragem. Como é que passou pela minha cabeça atirar em alguém? Sabe? É muito doida o poder que uma arma te dá em mãos. Porque não é mais você. É por isso que eu sou totalmente contra, sabe? Essa coisa de, tipo, armar a população. Porque, cara, se você tiver uma arma, você vai ser outra pessoa. Se você sofrer violência, cidadão de bem ou não cidadão de bem. Cara, você vai atirar. Você entende? Então, eu acho que não é o melhor caminho, sabe? Porque é experiência própria. Fora essa. Eu tenho outras experiências de, tipo, de chegar pessoa louca na favela e fazer... Vim com 38 e fazer o roleta russa. Pessoa bêbada. E fazer roleta russa, cara. Tipo, na nossa cabeça. Sabe? Então, é uma coisa, assim, que, porra, não arma a população. Dá ensino, dá estudo. É pra isso que eu luto. Tem outros caminhos. Sabe? E eu optei por não ficar. Mas e quem fica? Por causa do poder, sabe? Que você tem. É isso, né? Eram 150 jovens. Que estavam começando a sua vida ali, junto com você. Exato, cara. E que, assim, não necessariamente são pessoas ruins. Ali dentro... Não, não são. Poderia, sim, ter pessoas ruins. Porque em qualquer lugar a gente encontra gente de todos os tipos, né? Exato. Mas é isso, você encontra fragilidade, você encontra sentimento em todas essas pessoas. E onde é que vai parar quando elas estão com essas armas na mão? Exato. E quando elas saem desse estado de consciência e vão pra esse outro lugar. Exato. Do poder. Inclusive, muitas pessoas que serviram comigo na turma foram pra, tipo, pra civil, pra militar, pra área de segurança. E não são pessoas ruins. Então, eu costumo falar assim, eu sou um cara que eu sou ativista e eu sei, principalmente por ser negro, quantas pessoas morrem por arma de fogo, né? Mas, assim, a gente tem que começar a pensar que esse problema do homicídio, não sei o o que, é estrutural. Porque a gente não pode colocar culpa naquela galera que tá trabalhando, sabe? Que tá ganhando o mínimo, que é policial, ganha super mal, entendeu? Então, a gente precisa começar a conscientizar a população a respeito disso. Que tá todo mundo junto e que a gente tem que começar a mudar pela política. É por isso que eu falo, a partir do momento que a gente tem um presidente dando o aval, o livre-arbítrio, pra você ter uma arma e atirar, cara, é o presidente que tá matando todo mundo. Porque ele não tá sujando as mãos, mas ele tá colocando a arma na mão da população pra gente se sujar e virar o caos. Então, eu sou totalmente contra. Existe vida fora do quartel? E você sendo quem é, esse homem gay, como é que foi essa vida fora do quartel enquanto você estava ali dentro? Tá. Eu costumo falar, na verdade, eu tinha um sargento que falava que o quartel é um casamento, sabe? E é uma doutrinação muito forte, isso é como se fosse uma religião mesmo. Então, assim, a partir do momento que eu saí do quartel, cara, foi outra vida. E aí lá eu descobri que eu não conseguiria mudar a minha essência. Eu entrei no quartel pra ser uma coisa e eu saí sendo quem eu sou. E isso me deixou muito feliz comigo mesmo. Inclusive, depois eu saí e escrevi um roteiro, que depois virou um livro sobre a descoberta da homossexualidade. Porque eu saí tão certo de que eu era gay e que nem aquela experiência ia me mudar, que eu falei, cara, eu preciso falar pras outras pessoas que a gente precisa ser feliz. A gente não precisa passar por certas experiências, eu precisei, mas talvez outras pessoas não seriam tão fortes quanto eu fui. Então a gente não precisa, porque é uma coisa que é orgânico. A homossexualidade é orgânica, é quem a gente é. Então a gente não precisa passar ou fingir ou ficar dentro do armário, sabe? E é muito contraditório, é muito bonito, porque foi um lugar de opressão que eu me descobri ser quem eu sou. Cara, que história de vida mais linda. Aqui, quem... Esse livro tá publicado, dá pra comprar? Só foi uma edição, porque na verdade eu fiz pra virar filme. Outro vídeo a gente fala sobre isso, porque é uma história muito longa. Mas assim, tem o PDF, eu acho que na internet, sabe? Então vamos pesquisar isso. Eu mando pra vocês, aí quem pedir, eu mando porque eu costumo falar que eu não sou o escritor, sabe? Eu sou um roteirista que escreveu um livro para fazer um filme. Olha isso, que loucura. Eita! E não fiz o filme, então. Gente, vocês vão continuar ouvindo muito falar de Valtinho Reggio, porque essa pessoa maravilhosa, talentosíssima e que tem um futuro brilhante pela frente ainda, com certeza. É isso. Ah, inscreva-se no meu canal, gente. O canal Walter Reggio, que fala sobre homossexualidade, negritude e periferia. E tem um filme publicado já, não tem? Tem dois filmes publicados, o Preto no Branco, que é um curta-metragem sobre preconceito racial, e o cinema me trouxe aqui, que é um documentário sobre uma viagem que eu fiz para o Canadá, que fala sobre homossexualidade, negritude e periferia. Um garoto preto no Canadá. Corre agora para o canal de Valtinho Reggio para assistir essas duas experiências. Por favor, por favor. Eu amei. Ah, eu também, muito obrigado mesmo. Obrigado a você por dividir com a gente essa sua história incrível. É, sejam felizes, gente. Não, babies. Comenta aqui embaixo, então, Valtinho Reggio. O que vocês acharam? Para as pessoas conhecerem esse homem brilhante e espalharem a palavra de Valtinho por aí. Amém. Beijo, babies. Beijo, gente.